Ele vai dizer, não, eu conheço uma fazenda, onde estão precisando de um trabalhador, precisam de alguém que cuide de porcos, esse homem vai chegar no último degrau da humilhação, o último degrau da humilhação é sentir inveja de porco, é isso que esse menino vai sentir, inveja de porco, ele olha para os porcos, e a Bíblia diz que ele deseja comer das alfarrobas que os porcos comiam, ele olha para aqueles porcos, e a Bíblia diz que a sua consciência, ela volta até a fazenda do seu pai, e ele diz, na fazenda do meu pai, até os jornaleiros se vestem bem, os jornaleiros comem o melhor, a primeira coisa que esse homem, que esse menino me mostra, é que o pai, quando ele saiu de casa, não deu para ele a maior herança em dinheiro, mas ele deu a maior herança em consciência, porque esse menino quando gasta o dinheiro todo, ele pensa numa coisa, o meu pai era justo, eu não entendi pastor o que você quer dizer, o que eu quero dizer para você aqui esta noite, que a maior herança que um ser humano pode deixar para outro, não é a herança de um carro, não é a herança de uma casa, mas a herança da justiça, é a herança da consciência, este menino, eu estou sem retorno, este menino quando ele senta no meio da lama, ele pensa o seguinte, lá na fazenda do meu pai, e os jornaleiros se vestem bem, lá na fazenda do meu pai, os jornaleiros tem com que se alimentar, e eu aqui estou passando provação, e eu estou aqui passando luta, ele olha para dentro de si, ele vê a injustiça que ele fez, e ele diz assim, levantar-me ei, irei ter com meu pai, e eu direi a ele, pai, eu peguei contra o céu, pai, eu peguei contra ti, e pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, não me aceite como filho, mas faz de mim como um dos teus escravos, e eu já serei feliz, o menino se peguei contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho, então faz de mim como um dos teus escravos, ele vai andando pelo meio do caminho, e ele vai pensando isso, quando eu ver o meu pai, eu vou dizer a ele, pai, eu peguei contra o céu, porque primeiramente, todo pecado é contra Deus, e depois eu peguei contra ti, e eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, então faz de mim como um dos teus escravos, é este o discurso que ele vai inventando em sua mente, ele vai andando no meio do caminho, e vai dizendo, pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho, ele chega até a porta da fazenda, quando ele chega na porteira da fazenda, o coração dele acelera, a perna dele estremece, ele segura na porteira, abaixa a cabeça e diz, será que meu pai vai me receber de volta? eu só voltei porque perdi tudo, ele pensa em voltar atrás, a consciência dele o acusa, diante dele se abrem duas portas, a da humilhação, que na verdade se chama porta da excelência, e também se abre a porta do orgulho, que na verdade é a porta da mediocridade, ou ele abre a porta daquela fazenda e reconhece quem ele é e o que ele fez, e pede uma nova chance, ou ele vira suas costas, parte para a vida, e continua querendo comer aquilo que os porcos estão comendo, ele respira fundo, o coração acelera no peito, perna bambeia, o seu corpo está estremecendo, ele abre a porta da fazenda e no caminho do seu pai, ele vai ensaiando o pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, no alpêndere da fazenda, tem um velho se balançando em cima de uma cadeira de balanço, ele olha de um lado para o outro, ele olha para a porteira da fazenda que se abre, quando a porteira da fazenda se abre, o coração acelera, quando o coração dele acelera, ele vê um homem maltrapilho, um homem fedorento, um homem barbudo, que vem entrando, ele se levanta, e eu imagino ele dizendo, é ele, o servo diz a ele, não, não é ele não, o teu filho é bonito, o teu filho é cheiroso, o teu filho tem postura, não é ele, não, esse cara anda igual malandro, esse cara, ele está fedendo a ele, pai que é pai e conhece filho, pai que é pai e conhece filho de qualquer jeito, eu imagino esse homem, ele pula por cima, tá, do alpêndere da fazenda, e ele corre, o filho vai estremecendo, enquanto ele corre, a perna do filho bandeia, coração acelera, pai agarra ele e começa a beijá-lo, levanta ele para o alto, e o filho diz a ele, pai, eu peguei contra o céu, peguei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, então faz de mim como dos teus escravos, ele diz ao filho, teu discurso falido, já acabou filho, já acabou, filho, nunca vira escravo, hoje eu te recebo de volta, porque pastor que você está falando isso, Deus, ele me trouxe aqui para lhe dizer, você nunca será escravo, você sempre será filho, diga para a pessoa que está do seu lado, você não será escravo jamais, diga, você não será escravo jamais, enquanto o filho está acabando o seu discurso, ele olha para um dos seus serviçais, e diz para ele, traz anel para esse menino, eu não estou entendendo pastor, traz anel de volta para a mão dele, anel é símbolo de autoridade, eu estou profetizando aqui na Lagoinha, que Deus está devolvendo anel para muita gente aqui, não, não, você não entendeu, eu vou repetir, Deus está colocando anel na mão de muita gente aqui nessa noite, anel é autoridade, quem olha para a mão sabe, ele manda, ela manda, eu estou profetizando aqui para a vergonha de Satanás, que a autoridade de Deus está sendo devolvida, para muita gente aqui, quem crê nisso, levante a mão, 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 porque eu vou profetizar, talvez você não está entendendo ainda, onde eu quero chegar essa noite, Deus me trouxe aqui, para dizer que hoje, está havendo no nosso meio, uma restituição de autoridade, e porquê pastor Patrick, Satanás vai ter que saber, quem é você, procura duas pessoas, e diga isso para duas pessoas, o diabo vai saber quem é você, diga, o diabo vai saber quem é você, o diabo vai saber quem é você, quando ele olhar para a tua mão, ele vai ter que dizer, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, quem tem autoridade aqui, adore, estou entendendo não pastor, Satanás vai ter que te respeitar irmão, chega de ser pisado pelo diabo, chega de ser cavalo de Satanás, ele vai ter que te respeitar, olha para alguém para dizer, ele vai ter que te respeitar vai, ele vai ter que te respeitar, diga para alguém, ele vai ter que te respeitar, porquê que você está dizendo isso pastor, chega do diabo brincar com a tua família, chega dele brincar com o teu pai, chega dele brincar com a tua mãe, chega dele brincar com o teu casamento, eu estou determinando quando você voltar para a tua casa hoje, quando você voltar, quando você voltar para a tua casa hoje, os demônios vão ficar tremendo no lugar, e vão dizer, sai do caminho, ele tem autoridade, tem anel voltando, 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 estou entendendo não pastor, Satanás está brincando muito com a sua vida, ei, quem já foi para fora do país, sabe o que eu estou falando, como é que é pastor, a comuna vem e quem é ilegal fica tremendo, meu Deus, vão nos prender, porquê pastor? Porque não tem visto no passaporte, já começou a cair, daqui a pouco a gente expulsa, deixa aí, isso aí é autoridade, ele não aguenta autoridade, ele não aguenta, é porque Deus deu o anel aí, ele manifesta mesmo, escuta aí, escuta aí, quando o ilegal vê a comuna chegando, olha para cá, deixa lá, deixa lá, olha para mim, quando o ilegal vê a comuna chegando, ele começa a tremer, porquê pastor? Porque o seu passaporte não é carimbado, o seu passaporte não é? ele na verdade é um intruso, ah, você não entendeu, nós vamos sair daqui hoje só para mostrar, quem é quem nessa terra, Satanás não disse que você não ia prosperar? Satanás não disse que você não ia crescer? Satanás não disse que ele não ia abandonar o teu casamento, que ele não ia abandonar os teus filhos, não disse? quando você chegar em casa hoje, você só vai mostrar o anel que tem no teu dedo para ele, porquê pastor? porque o meu passaporte há dois mil e dez anos, foi aberto na cruz do calvário, carimbado, com carimbo de sangue, Deus pegou a chave daquele miserável, e quem manda nessa terra somos nós, Deus, eu estou profetizando, que nós vamos deportar Satanás, tem autoridade, olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela, deporta o diabo hoje, vai, deporta o diabo hoje, diga para ela, está na hora de deportar Satanás, diga, está na hora de deportar Satanás, só quem vai deportar ele, só quem vai deportar ele, levante a mão, levante a mão, levante a mão, Deus está devolvendo anel, aqueles que estão em casa me assistindo, Deus está devolvendo autoridade para você mulher, não interessa se você saiu, o que importa é que você vai voltar hoje, e quando você voltar, tem anel para você, tem autoridade, tem autoridade, overlade, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, Obrigado.